Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje, gente, eu tô muito feliz Eu recebi uma caixa vecheada de novidade da Fiverr, mano E essa daqui não é diferente, tô com a camiseta Thin na minha mão, mano Você tá maluco, tá vendo aqui ó, pra vocês verem, ah é mesmo a camiseta Thin, mano, tá escrito ali ó, a camiseta Thin, moleque Mas antes de mais nada, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Lembrando só que o mês de novembro inteiro o site da Fiverr dá 18% de desconto E o cupomzinho Rafa Nunes 20 dá 20%, ó, QR Code, link na descrição Então gente, bora aproveitar a Black Fiverr, moleque, você tá maluco? Agora vamos, eu tô muito ansioso pra provar, pra testar, pra pegar a camiseta Thin da Fiverr, então bora lá Então pessoal, essa é a camiseta Thin da Fiverr, moleque Cara, vou aqui mostrar pra vocês, veio nesse saquinho, cara, eu adoro esses saquinhos aqui, gente Tanto pra guardar coisa, ó, pra vocês verem, ó, etiquetinha Sigam aí, ó, Fiverr.oficial, Fiverr.com.br, link tá na descrição ou QR Code aqui, tá, mano? Lembrando, em todo novembro, usa o cupom Rafa Nunes 20, aproveita a Black Fiverr, beleza? Essa é a camiseta Thin, inteligência térmica, reduz o dor, super conf, proteção V, durável, caimento sem marcar Cara, verão é com a camiseta Thin da Fiverr, você tá maluco, mano? Vou pegar mais umas 20, tá ligado? Afonso é demais, moleque, ó, vamos abrir aqui, ó, bonitamente Ansiedade tá como, né, mano? Eu adoro os saquinhos, né, mano? Lá ele, tô falando o saquinho da Fiverr, moleque Aí sim, aqui, ó, caraca, moleque Ó, já temos aqui, ó, Design Brasileiro, Brazilian Design, feito no Brasil, Made in Brasil Os detalhes, tá, gente? Aqui, ó, caraca, mano, que coisa linda Fiverr, tecidinho, a pegada dele muito gostoso Mano do céu, já amei, olha só Fiverr em um relevo, não sei se vai dar pra pegar direito Aqui, ó, contra a luz da, ó, ó, Fiverr Linda demais, cara, o tecidinho na mão já tá muito gostoso, tá? Mas aqui diz, ó, cadê, ó Ó, as costas, né? É, preta, né, mano? Normalzinha, camiseta Thin da Fiverr Cara, top demais Vou experimentar aqui, então, 3, 2, 1 e... Uou, estamos aqui, cara, que coisa linda, velho Ó, vou gravar com ela, agora que nós fizemos um unboxing, ó Fiverr, cara, o tecidinho gostoso, né? Tem aquela inteligência térmica Vou mostrar mais de longe pra vocês, ó Caimento Essa aqui é a GG Apontar projeto emagrecimento Ó Top demais, mano Top demais, gostei Sentar aqui, cara Linda, 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 ó Eu, eu, primeira vez que eu boto, tá, gente? Então, assim como vocês estão vendo Eu tô experimentando no meu corpo também Cara, gostei Tecido muito, mas muito gostoso Vou mostrar o site da Fiverr pra vocês Eu adorei Escrita o Fiverr aqui, ó Linda demais, demais, demais Enfim Vou mostrar um pouco do site Falar mais um pouco da tecnologia dela Então, não esquece Cupom Rafa Nunes E, cara Gostoso, ó Pra se movimentar Enfim Eu tô aqui Adorando Vamos continuar o vídeo com essa camisa Então Então Transição por elástico, cara Bom, pessoal Vocês viram aqui, ó Eu coloquei a camiseta Sim Da Fiverr Moleque Coisa gostosa Coisa linda Aqui, ó Pra vocês verem, ó Cara, adorei demais Os unboxes do Rafão Só vai ser com essa camiseta Não só um box, né? O Rafão vai usar Dia a dia aí Pra sair o outfit Fiverr, ó Tá incrível Vai sair coisa boa Então acompanha o canal do Rafão Deixa o like E segue a gente no Instagram Mais uma vez, editor Bota aí, ó Arroba Rafanunes E arroba Fiverr.oficial No Instagram Que eles também têm muito conteúdo Tó Sem mais enrolação Agora vamos pro site Bom, pessoal Já estamos No site da Fiverr, tá? Lembrando Que todo site da Fiverr Agora em novembro Tá com, né? Um mega desconto, né? De 18% Mas o cupom do Rafanunes20 Já o nome já diz Dá 20% de desconto Então É mais garantido Você usar o cupom do Rafan Mais desconto Na faixa aí Né? Dá moral Dá essa moral Pra Rafan Enfim Temos aqui então Esta camiseta linda Papai Mas o Rafan Devia estar aí, ó Sem querer ofender Esse moço Esse moço é bonito Mas o Rafan, ó Plus size Brincadeira da parte É muito bom Esse tecido, moleque Esse tecido É top demais Demais, demais Vamos lá então Lê, ó Aqui, ó A camiseta Tim Vai além de um simples Item de vestiário Ela representa o espírito De um grupo Que valoriza Tanto a versatilidade Quanto o desempenho Em todas as atividades Do dia a dia Vamos lá A tecnologia que o Rafan gosta Não amassa Tecido que mantém a aparência Sem amassados Mesmo após o uso E lavagem Proteção UV Isso é muito importante Agora que tá quente Bagará Ai, por exemplo Tô gravando, mano Tá tipo 33 graus Aqui no sul Tá ligado Proteção que bloqueia Tanto os raios UV Quanto os raios UVB Top demais Reduz o odor O Rafão, né Gordinho, suando O material antibacteriano Impede a proliferação De bactérias Causadoras Do mau odor E, obviamente Inteligência térmica Que a gente gosta E eu já tô sentindo, mano Tecido altamente respirável Evitando o acúmulo de suor E contribuindo Para a termorregulação Da pele Ou seja Menos suor Com o Rafão, né Ó Cara, fica muito fresquinho Com essa camiseta, mano Você tá maluco Versatilidade Junte-se ao time Que busca performance Em todas as atividades De treino ao lazer A camisa tatinha Se adapta perfeitamente Ao seu ritmo Combinando poliéster E viscose É ideal tanto Para treinos Mais intensos Quanto para o dia-a-dia Garantindo conforto Ou seja Eu posso usar Para treinar, moleque Fiber aqui, ó Você tá maluco Não acredito, mano Eu vou usar Para treinar, moleque Ai, papai Caraca, mano Intensos Dia-a-dia Garantindo conforto Estilo em qualquer ocasião Máxima funcionalidade Com caimento Que não marca o corpo A Tim é ideal Para quem busca Funcionalidade E bem-estar máximos Além disso Oferece proteção UV Evitando a formação De bolinhas Hum, muito bom Isso aí, hein Fiber E possui propriedade Antibateriana Garantindo uma experiência Completa de conforto Durante o uso Alta durabilidade Projetada para suportar O uso constante Ela mantém sua qualidade E aparências impecáveis Por muito mais tempo Absorção de umidade Seu tecido absorve E dispensa o suor De maneira eficiente Caraca, mano Já me ganhou Você tá maluco Não precisa falar mais nada Já me ganhou Que delícia Tá ligado? Delicious Enfim A fama já tá aqui Ó, como, mano Eu já tô imaginando Eu treinando aqui Ó, Fiber Já uso tudo da Fiber Agora com a camisa Vai mostrar que eu sou Tenho Fiber, né, mano Então você tá maluco Então não esquece, ó, mano Lembrando Tem cupomzinho Black Fiber Mas esse cupom Dá 18% Não, em novembro, né O cupomzinho Rafa Nunes 20 E mete ele Aquele desconto gostoso Na Black Fiber, né, mano Lembrando Vou aproveitar aqui, ó Não só Essa camiseta Tá com desconto Mas tudo Tudo, ó Aqui você Black Fiber, mano Potencialize seu treino Potencialize Revolução do seu bem-estar Cara Só vai, mano Tem os lançamentos Tem Pra elevar O nível de seu treino Tem aqui, ó Sapatilha Training Que o Rafão ama Recomenda Cara O que eu recomendo também Octomax Grip Daquela pegada Aquele grip gostoso Moleque do céu Tem um mês também O Fly Recover Aquela Ajudar na recuperação Pós-treino, né, mano É muito bom mesmo Esse aqui é muito furioso, mano Esse aqui eu já vou sair Com a camiseta da Fiber E esse tênis Vai com o Fly Recover, mano É muito top Tecnologia Esportiva Enfim, mano Dia a dia É muito top mesmo Aqui, ó De saúde O Fly Recover O Ecoa Recover O Ecoa Recover Slim E a minha Eu acho que é a infra, né Não, a Balance A batilha Balance Já tô aqui Cara, tem muita coisa Do site da Fiber Muita coisa mesmo Tô só por eles Lançarem a bermuda, hein Você tá maluco, papai Mas, ó Você vai Fazer o rancho, mano Não tem noção Que você vai fazer o rancho Aproveitar Verão tá aí, papai Verão tá aí Dá tempo sim Dá tempo sim De chegar em janeiro Com aquele shape gostoso, tá Então não esquece Cuponzinho Rafa Nunes 20, hein Link tá na descrição O QR Code Provavelmente aqui No canto da tela Mas, peraí Peraí Bom, pessoal Esse foi, então Um boxezinho Desta camiseta Tim da Fiber Eu já tô amando Vou usar no meu trem Então não esquece Segue a gente no Instagram Rafa Nunes Com SZ Aparecendo aqui, né Punk Fiber.Oficial E se você quiser comprar, né Cara, é só olhar Meus vídeos de unboxing Review Eu sou parceiro Sim da Fiber Mas eu prezo também Pela qualidade E isso A Fiber entrega Assim, ó De uma forma Muito, muito boa Muito plena Muito gostosa E sim E eles prezam por isso, mano Qualidade Conforto Tecnologia E por isso que a gente Tá fechado há um tempão, hein Fiber Você tá malo 2025 É nóis, hein Eu já tô tentando renovar Nessa hora como é, né Mas, enfim Espero que tenham gostado Cara Camiseta Tim Top demais, mano Top demais Topzera Academia, moleque Então não esquece Cuponzinho, editor Aqui, ó QR Code Rafa Nunes 20 Aproveita a Black Fiber E vem com o Rafão Aqui, hein Então valeu Valeu E fui Tchau, tchau